O profeta Ezequiel, tem algo aqui, revelado, revelador, que me espunda. O que o profeta Ezequiel fala aqui com muita propriedade. Se os irmãos entenderam o capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, está escrito que ele estava no vigésimo mês, cativo, entre os cativos de Babilônia. Mas Deus abriu os céus, aleluia, e previsão ao profeta, em meio àquele pedido caótico que ele estava de caça, de prisão, de cativeiro. Talvez vocês estejam aqui vivenciando uma história que tem tentado colocar um preto final naquilo que Deus escreveu na tua vida. Mas eu profetizo no nome do Senhor dos Exércitos nesta noite. Deus não investiu nas nossas vidas para perder. Ele é o maior investidor nas nossas vidas. Ele é pecador, Deus é estrapegista, Deus tem perda e batalha. Se ele chamou para a obra, ele garante. Ele garante a vitória da tua vida, da vida de Deus. A vida de Deus é vida, até aqueles que fossem a alma, os carangos. O Espírito de Deus vai trazer para perto de ti. A vitória é grande e é certa pelo poder. Do nome de Jesus, vai lá para cá, lá para cima, lá para cá, 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 lá para cá. Aleluia!